As escolas localizadas em áreas rurais, indígenas e quilombolas vão ter agora mais garantia de funcionamento, evitando a evasão escolar. Quem vai explicar pra gente é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, Renata. Boa noite. A lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff determina que agora, pra fechar essas escolas, a decisão vai ter de passar por uma manifestação da comunidade escolar. Além de outras exigências que o Tiago Tobias, do Ministério da Educação, vai explicar pra gente. Boa noite, diretor. Quais são essas novas exigências e por que essa medida foi necessária? É importante ressaltar que essa lei sancionada pela presidenta Dilma faz parte de um conjunto de ações do Ministério da Educação que vem pra fortalecer a educação das escolas do campo, o chamado PRONACAMP. A legislação, quando nós viemos pro Congresso Nacional em 2002, nós fizemos uma análise do censo escolar e cinco anos antes de enviarmos essa legislação, nós constatamos que 13 mil escolas haviam sido fechadas no campo. Hoje, quando a lei foi sancionada, nós percebemos que mais 3.107 escolas foram fechadas no campo. Então, a lei é muito importante pra gente frear esse momento de fechamento das escolas. A exigência necessária vai ser que o Conselho Nacional de Educação ou Municipal seja ouvido antes do fechamento dessas escolas. Como que vai funcionar essa consulta à comunidade escolar? O Executivo vai enviar um ofício ao Conselho Municipal de Educação ou Estadual pra saber exatamente das exigências e ouvir a comunidade escolar se ela deve ser ou não fechada. Que outras ações o governo tem pra garantir o acesso à educação no campo? O governo federal com o PRONACAMP tem produção de material didático, tem construção de escolas, reforma e ampliação. Nós temos também recursos pra reforma das escolas, nós temos recursos que vão direto pras escolas que declararam no centro escolar a ausência de água, que possam conduzir poços artesianos ou cisternas. Nós estamos trabalhando também com a educação em tempo integral e também o programa Caminho da Escola que nós já temos mais de 20 mil ônibus rurais que tem sido destinados pras escolas do campo. Quais são os maiores desafios pra garantir o acesso à educação no campo? A educação no campo, acho que é um grande desafio pro Estado brasileiro. Primeiro que é importante pro desenvolvimento do país. Nós temos um país que a agricultura é um ponto fundamental, então nós temos que garantir, primeiro, a garantia de matrícula das escolas, principalmente dos alunos do ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental. Muito obrigada pela entrevista. Mais informações sobre o PRONACAMP no site do Ministério da Educação. Renata.